Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Direto Plenário nesta quarta-feira, 29 de maio de 2024, uma sessão que contou com participação de alguns deputados, mas que teve um tempo mais, digamos assim, corrido, já que hoje também será um dia de muita expectativa por parte dos parlamentares para ouvir as explicações daqui a pouco na sala das comissões, o que você também poderá acompanhar ao vivo aqui pela TV Alesi, das explicações dos números trazidos e apresentados pelo secretário do Estado da Saúde sobre o primeiro quadrimestre de 2024. Uns deputados daqui a pouco seguem para a sala das comissões, onde ouvirão as explicações, acompanharão a apresentação e poderão, obviamente, falar um pouco destas temáticas variadas, direcionadas à área da saúde pública aqui no nosso Estado. E a gente já conversa com a deputada e líder da oposição, Linda Brasil, que no pequeno expediente falou sobre importantes assuntos voltados à nossa sociedade, e a senhora dizendo justamente da preocupação de ter essas denúncias, essas reclamações da população trazidas aqui no Parlamento do nosso Estado. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Sim, bom dia a todas e todos os telespectadores da TV Alesi. Sim, a gente contribuiu na fala, né, deputado Jorge Paz, que ele trouxe um vídeo aí de um aluno, né, que tem autismo, né, autista, que denuncia a falta de profissionais de apoio, principalmente apoio 2, que dá uma assistência mais direta, né, às crianças, né, e os estudantes, né, que necessitam, né, desse apoio. E quando a gente faz essas denúncias, a gente acaba divulgando há uma mobilização do Estado. Isso não deveria acontecer, né, está acontecendo com a saúde, porque precisa-se, né, de planejamento, não é esperar o contrato estar finalizando para fazer o novo processo seletivo. Já sabe que é aquela data, né, é fazer com que haja, né, para que a sociedade tenha acesso, né, porque o acesso desses profissionais é garantido pelas legislações vigentes no nosso Estado. Então, é muito grave a gente ver que somente quando a gente denuncia há uma mobilização. Espero que essas denúncias também contem boa, né, para fortalecimento, né, dos serviços públicos no nosso Estado. Deputada, a senhora, no grande expediente, falou sobre um veto que ocorreu sobre a PEC das praias. A senhora entende que foi uma medida equivocada? Sim, essa PEC, né, que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, principalmente no Senado, né, tenta retirar as áreas da barinha, que além, né, de garantir com que a especulação imobiliária não construa nessas áreas, né, limítrofes, né, do litoral brasileiro, né, provocando, assim, desastres ecológicos, porque com o uso, né, do meio ambiente de uma forma sem controle, né, acaba prejudicando toda a nossa população, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como acontece, né, em alguns litorais que as comunidades tradicionais, que também, né, ficam localizadas nessas regiões, além de garantir, né, a cultura, né, a sustentabilidade dessas comunidades, elas ajudam na preservação, né, desses locais, desse meio ambiente. Então, essa PEC é uma tentativa, né, de entregar especulação, né, aos grandes, as pessoas que se utilizam do uso desses locais, seja nos litorais, né, nas praias do nosso estado, né, do nosso país, que é muito grande, bem como também em estuários de rios, né, isso gerando vários problemas ambientais. Então, em momentos de crise climática, né, de desastres, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente aprovar uma PEC dessa, isso é muito, muito grave. Por isso que a gente está instalando aqui, né, na Assembleia Legislativa do Sergipe, uma frente parlamentar em defesa do meio ambiente e prevenção, né, de tragédias climáticas, como aconteceu lá no Rio de Janeiro e que, de acordo com especialistas, podem, né, vão intensificar e que podem acontecer também aqui no nosso estado, como também em outros estados brasileiros. Deputada, muito obrigada pela participação e até daqui a pouco na sala das comissões. Sim, eu só queria, só do pequeno expediente, que eu acho que é muito grave a questão da educação, né, que, infelizmente, eu divulguei que o Brasil, né, de acordo com um projeto, uma divulgação do Brasil alfabetizado, o estado de Sergipe é o último estado no ranking de alfabetização de crianças de 6 a 7 anos. Isso é muito grave, então, a gente precisa cobrar do governo do estado, junto com as secretarias, ações, para retirar o estado de Sergipe, né, nessa posição tão triste da educação pública do nosso estado. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que hoje, lá na sala de comissões e com a provável vinda do secretário do estado da educação, a gente possa resolver essas situações ligadas à saúde e à educação do nosso estado. Muito obrigada. Mais uma vez, um obrigado à deputada Linda Brasil, que, além da deputada, tivemos aí no plenário as falas do deputado Jorge Passos, que, como ela antecipou, trouxe, né, à tona, discussões a respeito da necessidade de apoio, né, para pessoas e alunos especiais. É um discurso que teve aí uma parte do deputado também Paulo Júnior e do próprio líder da bancada governista, o deputado Cristiano Cavalcante, que fez algumas ponderações, o contraponto, lembrando que o próprio governo do estado já anunciou, por meio do diário oficial do governo do estado, a abertura de um processo seletivo simplificado, o PSS, para a contratação desses profissionais, para que o serviço que hoje é prestado não tenha nenhum tipo de comprometimento, sobretudo para esses estudantes que necessitam, né, desse atendimento. Esses foram os assuntos, né, que nortearam a sessão plenária no dia de hoje. Como eu disse, daqui a pouco, às 11 horas, está prevista a apresentação dos números e os dados do primeiro quadrimestre 2024 da saúde por parte do secretário de Estado, Walter Pinheiro, aqui na Assembleia Legislativa, atendendo a um rito regimental desta Casa Legislativa. Nós agradecemos pela sua companhia, lembrando que você pode acompanhar a TV Alese também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. E nesse QR Code que aparece no canto inferior esquerdo da tela, você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Alese 5.1, no Twitter, arroba TV 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 Alese 5.1, no Twitter, ar